Eita cuzão, aqui ele é vindo, aqui ele é a live, filha da puta! Nossa, eu consegui ainda, calma! Antes de começar o vídeo, é o seguinte, atendendo a muitos pedidos, hoje eu vou jogar o Crossfire, aparentemente teve uma super atualização, 2.0, mapas, gráficos e uma porrada de coisa nova, o link tá aí no topo da descrição e é o seguinte, eu vou jogar Crossfire entre as 16 e as 18 horas, tá? Então, baixa o jogo, cria uma conta nova pra você jogar comigo, dá tempo ainda, então clica logo no link que tá aí no topo da descrição e vamos jogar hoje das 16 e 18, e talvez das 16 e 18 eu faça live de Crossfire, beleza? Porque tem o vídeo das 15, tem o vídeo das 17, talvez eu tire o vídeo das 17 e faça a live, eu não sei, vão ficando aqui de olho no canal, todos os vídeos hoje vão ter esse avisinho, baixa o Crossfire, o link aí na descrição, vai logo pra gente jogar junto hoje de tarde, das 16 e 18, é nóis, bora pro vídeo! E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui pra mais uma corridinha de GTA, a corrida se chama Buraco de Minhoca, eu não sei por que se chama assim, é do Wasteland Metal, normalmente o PIS tá boa, mas eu acho que talvez vocês já tinham visto o que GTA fez, mas enfim, a vida eu nunca fiz, é o que importa, só ver o pessoal que tá participando, lotando a sala, as 10 horas da matina, vocês estão de férias, né? Férias é bom, gente? Aí ó, galera toda, olha que da hora, mano, só uma lotadaça, e a milhão, parti, vai dar merda, vai dar merda agora, eu tô sentindo, mas não, não sei, eita porra, caralho, o que tem que fazer aqui, velho? Que isso? Que isso? Que isso? Caraca! Ah, mano, tinha que vir por fora, você tá me tirando? Deixa eu ver, peguei o checkpoint, eu não sei por que, diabo, ah, tá, ah, pô, sacanagem, né, velho? Eu comecei lá do outro lado do mapa, aí tem que fazer isso, que isso, parça? Que isso? Ah, era só ir reto, eu pensei que tinha que fazer o bagulho, eu ajeitei o carro, não precisava, começou, burro, era só ir, ah, não, mas peguei, beleza, caraca, velho, difícil o bagulho ali, né, o wormhole, tá, é engraçado, porque esse mapa, será que eu já fiz esse mapa? Eu não sei, não me é estranho, é muito estranho, mas eu tenho a impressão de que eu já fiz algo muito parecido com isso, mas não sei, vamos lá de novo, agora tem que, caraca, olha isso, parece, meu Deus do céu, isso parece muito, muito, muito uma coisa que eu não vou falar o que que é, eu vou deixar aí pra vocês imaginarem o que que é, mas parece muito, nossa, nossa, parece muito um buraco de minhoca, eita, eita, cuzão, eu vou levar, gente, isso é louco, isso é louco, tio, ah, me fodi, agora me fodi, deixa eu voltar, tenho que spawnar, voltar, tudo de novo, me fodi, tudo bem, mas, gente, eu fiquei chocado, vocês viram o choque do garoto? Nunca vi uma, né, então, um wormhole, não, um buraco de minhoca, é foda, aí, já caí direitinho, tô em sexto lugar, tô indo até que bem, velho, mas quero ultrapassar, ó, tá o killer na minha frente e o mito ilendo ali um pouquinho mais da frente, ó, um milhão aqui, ó, já passei por fora, opa, killer, que cuzão, gente, que eu fui agora, né, ultrapassei, o que importa? Falou, Clash, adeus, uh, uh, agora eu vou atrás do mito ilendo, eita, cuzão, uma galinha louco, eita, cuzão, o killer vira, ai, filha da puta, nossa, eu consegui ainda, calma, eu preciso arrumar meu carro, não, sai, conseguiu ir, ah, o killer se fodeu, tentou me fodeu e se fodeu, cheguei em quinta ainda, chupa killer, pessoal, com a india que se chama wormhole, muito curtinha, né, vamos, vamos repetir, vamos, a gente vai repetir, foi muito curta, eu quero mais uma vez pra eu ganhar agora, agora que eu já saí do meu mapa, agora que eu já testei, eu vou ganhar, voltão, molecada, deixa eu tentar mandar um salve, Matheus, Patrick, Victor, The Kid, Dmito, Davi, o Gamer, Zé, o Pietro, Romulo, Lanner, Arthur, Killer, Pedro, Felipe, com Martini, um salve pra todo mundo, consegui, lego, tô ficando bichão mesmo, não é doido? E aí, vamos pra mais uma corrida, agora eu coloquei em modo fantasma, realmente pra gente ver aí a questão de desempenho, pra ver quem sai melhor, se a corrida é normal, a gente terminou em cerca de dois minutos, aqui dá pra terminar, tipo, em um minuto e meio, cara, então, a gente vai tentar dar um gás, a gente vai tentar ir a milhão, e a gente vai tentar realmente aí, ah, ter o melhor resultado possível, eu quero ganhar, e eu quero ver, mano, eu quero, eu vou te valer a milhão aí, quero ver quem é o mais rápido aqui, sem, sem a, sem a liberdade de sacanagem do GTA, né, a gente já vai abrir aqui por fora, que eu já sei onde fica o primeiro checkpoint, que é esse daqui, aí se joga nessa paredinha, ah, errei, eu não podia ter errado, velho, se eu quisesse ganhar a corrida tinha que ser perfeita, eu errei, já fudi tudo, eu tinha que ter acertado ali de primeira, e eu já errei, e eu tô bem triste mesmo, assim, e tal, e to play to play no hatch of fly, eu errei de novo, puta, cara, que vacilo, a galera já voltando, ah, tô triste pra caralho, eu realmente queria ganhar, porque eu realmente tava com esperança de que eu ia vencer essa bodega aqui, e aí não foi, né, não foi dessa vez, senhores, agora eu tenho que pegar, e essa segunda volta passa por fora, foi aquela volta que eu ferrei com o Killer Shadows, e, cara, porra, que merda, nossa, que triste, eu tô muito triste, eu tô muito frustrado, vou ver quem vai ganhar aqui, por enquanto a gente tá com o Mateus com o Killer ali na frente, só porque eu mandei aquele chupa aqui, né, o Killer tá em primeira ali, ah, ó, o pessoal abriu uma distância muito grande, velho, muito grande mesmo, que porcaria, viu, que raiva, pior que não é difícil o mapa, velho, dá pra ficar treinando, se você treinar ele umas três vezes, você já faz ele sem falar nenhuma vez, ê, beleza, beleza, árvore fila da puta, agora já era, é só a reta final, velho, ó, deu um minuto e meio, mais ou menos, pessoal, ó, quem já vai terminar, o Killer tá dezesseis segundos na minha frente, ele vai terminar em um minuto e quinze, é isso? Vamos ver, vamos ver se minhas previsões estavam certas, se eu sou, ó, o Killer terminou em um minuto e vinte, eu vou terminar em quase dois minutos, olha, ó, aí, gente, isso parece muito, haha, tá, pessoal, é assim que a gente vai terminar esse vídeo, se você gostou, não esquece de avaliar, ah, essa corrida aqui é uma das poucas que eu repeti, porque eu realmente achei que daria pra ganhar, depois que crescesse a pista, mas é isso aí, muito obrigado por terem assistido, eu espero vocês no próximo vídeo, e é isso aí, pessoal, um abraço do Patife, até a próxima, ê, valeu!